e fala aí pessoal do canal esportivado sim voltamos e de carro novo no canal também vou pegar aqui um take mais amplo devem e tá aqui um fox da linha extreme sim galera vamos voltar os vídeos regulados aqui no canal e também com o material novo e aproveitado a uma limpar do neve que está um pouco sujo vocês quiserem depois eu faço um vídeo falando como é que eu faço para limpar né fazer uma limpeza geral no carro está bem sujo mesmo preto não esconde nenhum nenhum tipo de o drama não está muito sujo e já que temos um carro novo aqui no canal por que não fazer um vídeo dele falando como é que o foco está no mercado hoje em dia isso ainda é uma boa compra então eu volto aqui com o carro já limpo finalizando o vídeo agora vamos entender onde o fox está posicionado hoje em dia e o que ele tem a mais diferencial dos seus concorrentes e seus defeitos em relação também a essa galera nova que surgiu que é novo ontem hb20 surgiu também largo o fox né ele tá meio perdido na gama volkswagen entre o gol e o povo e o gol sai de linha o povo ficou meio que no lugar dele ele não sabe se fica entre o povo e o gol então vamos ver onde está o povo e como é que está se comportando hoje na linha 2021 bem galera vamos começar aqui voltando aos nossos vídeos como foi dito no começo então vamos falar do volkswagen fox atualmente ele continua em linha na linha 2021 na volkswagen com duas versões a connect e a extreme bom o fox ele sempre foi meio perdido na gama volkswagen né porque o gol tem eu vou falar que tem vários redes está na sua linha tem o up tem o gol tem o fox e o polo antigamente ainda tinha um golfe mas aí devido a vários vários erros de posicionamento o golfe saiu de linha do brasil o povo teve que subir de categoria para ficar no lugar dele só que o resto se perdeu o gol subiu de categoria depois desceu o up subiu de categoria depois desceu o foco subiu de a categoria depois desceu ninguém mais está no apto de substituir o povo na posição que ele era não tem essa vaga na volkswagen e aí nós temos a opção de fox somente com motor 1.6 por enquanto não creio que a volkswagen vai fazer alguma mudança para deixar o fox mais atrativo do que já é mas ela tem boas duas armas dentro do próprio próprio portfólio que seria o motor 16 válvulas que já equipou fox na versão highline com um câmbio do golfe realmente mas se eu não me engano não sei se o golfe usou o câmbio de seis marchas no msc manual senão o fox foi o único a usar e space fox também mas o que é interessante é que a volkswagen colocou o up e o fox mais ou menos no mesmo patamar ambos têm a versão connect ea versão extreme que são versões enxugadas de vários modelos né porque o up tinha o cross up e o fox e o cross fox aí extinguiram essas versões para poder fazer somente a versão extreme a linha extreme e a volkswagen futuro tá pensando em lançar o povo track que seria uma versão mais básica do povo e para ficar no lugar desses carros né o up coitado eu já tá na linha e vai chegar na linha 2021 com quatro lugares apenas porque convenhamos né a volkswagen colocou o terceiro apoio de cabeça quando o nosso grupo aqui no brasil porque era uma obrigação porque senão o up fox na verdade deveria ser que nem na europa colocado somente para quatro pessoas mas aqui como no brasil nós temos pouco recurso o carro que a família tem geralmente é o carro que vai ser usado para tudo então tá o carro tem que atender a todas as demandas da família tem que ter um tanque com autonomia boa para viagens como foi o caso do up de aumentar para 50 litros aqui no brasil tem um porta-masso bacana que também foi aumentado enfim todo esse processo hoje em dia o fox tá numa faixa de preço de 55 57 mil reais esse extreme e deve ter subido um pouco mais né a volkswagen tá com uma taxa de aumento de preço também como todas as montadoras estão ou seja abusivos mas enfim vamos colocar o fox diante dos seus concorrentes hoje e ver no que que ele se destaca e no que ele peca e o fox não tem uma linha de acabamento tão primorosa assim sempre um acabamento em plástico e a mudança que foi ocorrer para mais foi da a realização da na segunda geração do fox que ocorreu em 2009 de lá para cá não mudou muita coisa só uma um leve tapa no visual em 2015 se não me engano junto com o golfe e ele ganha essa cara de golfinho né era o apelido que o pessoal colocava né que ele tinha o farol do golfe mais caro e as matérias também e enfim e tem um favor que o fox é hoje esse modelo extreme você tem vários concorrentes nas versões mais ou menos básicas por exemplo no national ver você consegue comprar um onyx 1.0 e não turbo por 60 mil reais o básico pelado e na ford nós temos o ford cá também mais ou menos custando essa mesma parte de preço e também temos na fiat uma lista de rete também que foi extinguida por exemplo a mob argo e uno o perdido um também que a mesma situação do fox mais ou menos o argo também na versão básica tá custando seus 60 mil o hb20 é um dos mais em contas né que você consegue comprar abaixo de 60 com alguns itens bacanas e temos alguns concorrentes de peso com várias tecnologias e quesito de segurança mais elevado que o do fox tem concorrentes que chegam com 6 airbags controle de tração e estabilidade isofix tem todo um apalinhado de 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 itens tecnológicos que hoje em dia tá mais convidativo para poder você comprar um carro hoje em dia o onyx é disparado o que mais tem esse custo-benefício bom né chegar e oferecer tudo isso desde a versão básica e tem também sandero que tem uma que está começando a se renovar também um pouquinho mas vai chegar outra geração no futuro a pergunta é o que que o fox tem disparado que é melhor do que esses concorrentes de hoje em dia novos primeiramente confiabilidade de motor que apesar de ser um motor antigo a vantagem desses motores antigos é que eles têm fama no mercado de ser confiáveis todo mundo criticou 208 o versa porque chegaram aqui renovados com motor somente 1.6 não é tão ruim assim se você parar para pensar no público que não quer se preocupar com manutenção e muita gente no futuro vai ter problema com essa questão de motor 1.0 turbo hb20 turbo polvo up tse se não forem bem cuidados nessa questão de injeção direta aí vai dar um problema no futuro porque vocês sabem que a gasolina aqui no brasil é horrível o onyx até que se safa um pouco porque a injeção é indireta então suporta melhor a nossa gasolina e fora confiabilidade do conjunto mecânico o fox tem a posição de dirigir um dos destaques desde que foi lançado porque é uma posição que muitos muitas montadoras querem colocar os seus carros é uma posição mais alta o tanto que muitos tentam fazer uma versão aventureira para poder dar essa impressão muitas vezes nem alteram a suspensão para poder ter um nível mais alto de sentar só para agradar mas o fox já faz isso naturalmente tanto que a versão extreme que tem esses adereços ela não tem uma diferença de suspensão ela tem as rodas maiores mas isso não altera tanto a altura do solo em relação ao connect que tem rodado 15 essas duas o espaço interno até hoje em dia os concorrentes estão se dando bem mas a altura para cabeça também do fox é muito boa e no que ele peca realmente a segurança infelizmente fox não passa de três estrelas não tem controle de tração estabilidade assistente de partir de rampa não tem nada de tecnologia apurada a central multimídia não tem muita tecnologia comparada com outras tem wi-fi a bordo tem todo um processo de de atendente 24 horas fora essas questões de tecnologia o fox hoje em dia tem um bom pacote equipamentos é um carro compacto cabe bem em muita vaga não é não tem uma traseira tão grande mas também tem um porta mais até legal eu diria que o fox vale justamente para esse público que não quer se preocupar gosta de uma posição alta mas não quer partir para um suv e gosta da Volkswagen porque o polo temos um povo aqui no canal depois vamos fazer uma comparação porque os dois na época que foram comprados em 2018 2019 eles tinham o mesmo preço 57 mil reais saudosa época que você comprava um fox completo e um polvo intermediário por 57 mil reais né a saudade de 2018 2019 enfim podemos fazer um comparativo depois eu poderia dizer porque os carros são tão diferentes mesmo na mesma faixa de preço e quais os públicos que eles que os dois atingem mas o fox defende isso ser confiável tem uma uma direção um ponto de dirigir diferenciado dos seus concorrentes porque não tem quase nenhum concorrente nessa faixa de preço e de segmento que tenha essa posição de dirigir e peca nesses detalhes né perdeu muitos detalhes do fox extreme em relação a versões antigas como o up também perdeu de alças no teto de luzes porta-luvas e porta-malas perdeu vários detalhes mas se eu acho que o fox vale a pena hoje em dia eu acho que vale para quem quer se diferenciar um pouco no público tanto que o fox extreme e o fox connex até vendem bem na volkswagen por isso que ela mantém eles em linha ainda tanto que na minha 2021 ganharam o banco traseiro diferenciado né que é com três apoios de cabeça cinto de três pontos e isofix para se atender as normas de 2021 então é isso pessoal fiquem com o final do vídeo agora com o carro completamente limpo beleza aqui pessoal já acabou na finalização do vídeo com o carro já lavado entendeu então se inscrevam aí se você não é esquecendo no canal lembrando que se você quer sugerir algum tipo de conteúdo de carros novos antigos avaliação de usados deixe aqui nos comentários que estaremos vendo todos eles participem deixe aqui a sua crítica seu comentário deixe tudo aí que nós estaremos aqui resolvendo mais vídeos e tudo ok falou pessoal muito obrigado por acompanhar o canal esportivado